Na última hora, direto aqui do evento do Instituto Coalizão Rio, a gente vai conversar com o vice-prefeito de Paracambia, João Ailton, que veio aqui representar o município nesse evento aqui do Coalizão. Fala pra gente, vice-prefeito, da importância de um evento desse para a cidade de Paracambia. Então, bom dia, excelente evento do Instituto Rio Coalizão, Integra 23, é a segunda vez que eu participo representando a prefeita Lucimar. A importância é trazer desenvolvimento econômico para o Estado, sem esquecer das cidades fora do eixo da capital. Nós somos ainda parte da região metropolitana, mas já afinal, próximo à região sul-fluminense, e participar de um evento desse, trazendo investimento para a cidade, é sempre muito importante. O senhor, além de ser vice-prefeito, também ocupa uma pasta na prefeitura. Fala um pouco do seu trabalho, qual é a pasta que o senhor representa, que o senhor integra no momento. Isso. Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico e Indústria de Comércio. Nós já fazemos um trabalho em parceria com o SEBRAE, com a FEComércio, tentando trazer mais infraestrutura para a cidade, para atrair mais investimento. Nós hoje somos o maior empregador, o município, e vêm tentando um trabalho já desde o primeiro mandato, desenvolver a cidade e o nosso distrito industrial. Nós temos o distrito industrial incentivado pelo governo do Estado, com um projeto para melhorar a infraestrutura, fica a menos de um quilômetro da Dutra. Estamos, inclusive, preparando agora um edital de chamamento público para ofertar terrenos para empresas que tenham intenção de investir na cidade. Ele fica muito próximo à Dutra, muito próximo ao porto de Itaguaí, incentivado, o ICMS lá é 2%, e nós concedemos, a troco de geração de emprego, a concessão de um terreno por 30 anos, renovar para mais 30, sem nenhum custo, a não ser o próprio investimento da empresa no local. Então, assim, hoje é o carro-chefe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além das parcerias com o comércio local, tentando melhorar ainda a economia local. Para a gente encerrar, manda um recado para a população de Paracambi, que está nos assistindo agora, um recado aí do vice-prefeito e secretário de desenvolvimento. Manda um recado para a minha cidade, que vocês continuem acreditando nessa gestão, a gestão vem investindo muito no investimento de infraestrutura, para que a cidade tenha maiores condições ainda de receber. É um momento de uma economia apertada, difícil, todos nós sabemos disso, mas Paracambi está tentando sair na vanguarda e ainda melhorar ainda através da nossa gestão, para que chegue investimentos e chegue geração de emprego tão esperada pela população. Muito obrigado, vice-prefeito. Continuamos aqui direto do Instituto Coalizão Rio, Golfo Olímpico da Barra da Tijuca. Obrigado. 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 Obrigado.